Ah, tá no gelo! Bora, 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 bora. Tem que ir, tem que ir. Tem mais cara. Repeguei, tá na B. Tá na B. Tá implantada. E... Tinha um bobo ainda aqui, eu matei ele e já virei neles aqui. Esse cara tudo tudo. Acima de tudo. Deu, velho. Não tem nem tempo. Vai ter lugar. Agora tá 200, vamo embora. Esse cara aqui, não dá pra entender não. O cara tava atrás da barreira, velho. Você tá louco, velho. Eu vejo um cara correndo assim na faca, mano. O cara tava atrás da barreira. Se pá a estratégia deles isso aí. Ah, vou botar aqui uma barreira aqui pra ficar tranquilo. Que é muito bom. Não dá pra prever isso não, velho. Mas agora eu vou quebrar o gelo, tá? Tu não vai não. Deixa eu botar o gelo primeiro, tá ligado? O meu gelo. Ah, mira aqui de novo, ó. Puxando garagem, puxando garagem. Já tiraram a parede. Calma, calma, calma. Aí eu não tenho. Perdiou eu tava bem? Boa. Tem mais um. Boa, ativaram muito, velho. Bem demais, bem demais. Você acha que era pra salvar o Weezing? Há muito tempo. Você é muito melhor com o Weezing. Anos luzes acima dele. O que? Tô longe. Que isso, velho. O Weezing tá horroroso. O Weezing sem jogar, praticamente, é uma lenda do jogo. Ele é bom, velho, velho. Ele é bom, mas... O Weezing nasceu com talento. Pena que é virgem, né? Pena que não gosta de você. Na moral, você morreu. Não, mas o cara tá focado, mano. Até não vemos, velho. Você quer voltar? Rasgo, rasgo, rasgo. Abre junto com você. Ele vai jogar outra benefit. Ele vai jogar outra benefit. Ai, tô meio. O jogo é bom. Essa arma é muito melhor. É... Meio e garagem. Barreira criada. Você não matará meus aliados. Renda-se. Nós meio. Vamos alternar. Deve estar varando. Ligou, ligou, ligou. Ligou, ligou, meu Deus. Tudo alto, tudo alto. O que é que eu não não tenho? É... É ruim, né? Meu Deus! Meu Deus! Eu não vou...